E aí gente, como vocês estão? Não era assim que eu ia começar o vídeo. Bem-vindo ao quadro reproduzindo maquiagem da minha namorada. Eu não pensei em um nome melhor do que esse, então vai ser esse. Eu sei maquiar? Eu sei o que eu tô fazendo na minha vida? Mas o importante é o entretenimento e é isso que eu vou entregar hoje pra vocês. Uma maquiagem de milhões e a maquiagem que eu escolhi pra esse vídeo, pra começar assim bem de leve, uma coisinha básica, foi essa aqui. Eu vou seguir o tutorial que ela mostrou ali no vídeo. Cadê as coisas caras dela? Gente, é claro que eu vou aproveitar nesse vídeo, né? Eu vou começar aqui com um produtinho bem básico, um serum da Lancome. Hum, gostoso. Sinto passando riqueza nos meus olhos. Continuando a preparação da minha pele, eu vou usar outro produtinho aqui da Lancome. Esse que é o Genifique Active Rewin Geneshi Out... Ai, ela vai me matar. Agora que minha pele já tá preparada pra receber uma base, eu vou usar essa aqui também, da Lancome. Espero que fique bom essa maquiagem, hein? Pelo menos pra ter valido a pena eu ter gastado os produtos dela. Mas essa base realmente é muito boa, porque eu tenho usado ela algumas vezes e ela dura tipo o dia inteiro. Não fica um reboco, sabe? Fica uma camada fina, porém esconde as imperfeições. E eu gosto disso. Gosto, gosto. Novidade sobre a minha vida, gente. Tô indo pra academia todos os dias. Faz dois dias. E o que vocês têm feito por aí? Eu não sei se não apareceu no vídeo, mas não tem corretivo e eu vou seguir a risca pra ver no que vai dar. Então agora eu vou passar um pozinho solto. Passa com a esponjinha embaixo do olho. Ela passa com a esponjinha embaixo do olho? Por que eu tô inventando isso? Ela passa só embaixo do olho. Não, embaixo não. Ela passa em tudo. Hum, ficou uma bosta. Hum, que lindo! Nota dois. Vou passar mais. Ninguém me segura. E aí? Tudo bom? Agora... Não, pera. Faltou pó no rosto. Hum, que delícia. Hum, que gostoso, hein? Tô sujando... Meu Deus. O que que eu tô fazendo na minha vida? O que que eu tô fazendo na minha vida? Minha rinite atacada? Ah! Tá, ela pegou um pincel pequenininho ali e fez um esfumado azul em cima do olho. Depois ela trocou de pincel ou ela só esfumou mais? Não sei! Então eu vou usar essa paleta aqui. Norvina Collection. Deve ser cara. Olha só, cara. Cores muito bonitas, hein? O mais parecido com o vídeo eu acho que eu vou usar essa aqui, ó. Segundo tutorial começa aqui. E passa aqui por dentro. E... Tchá, 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 tchá. Acho que eu peguei um pincel preto, gente. Ah, que beleza! Beleza! Que beleza! Eu vou usar esse mesmo. Não tinha que passar um corretivo no olho? Olha que bela boca. Eu acho que tá super parecido com o tutorial. Eu vou passar um pouco de corretivo no meu olho. Vou trocar de pincel também. Olha, eu acho que sai, hein? Tá igualzinho! Mas eu acho que esse azul não é muito o azul, né, do vídeo. Eu vou trocar de azul. Agora eu vou colocar uma outra azul aqui, porque eu não testei ela. Então eu vou colocar... Ah, nossa! Acertei o azul. E o que, hein? O que vocês acharam? E? Eu vou pular a primeira sombra e vou pegar as duas do final. Esqueci do corretivo de novo. Eu acho que depois desse vídeo, eu vou começar a cobrar minhas maquiagens. Tá parecido? Bota um negocinho aqui. Tá ridículo! E ainda o primeiro azul fez falta. Eu vou passar ele agora em cima. Esse rabinho aqui, ele não faz muito sentido. Eu sempre faço isso nas maqui... Ah! Vou passar mais um pouco. Eu acho que resolve. Ih, um olho parece que tá mais caído do que o outro. Tá ficando incrível! Tá ficando incrível! Esse olho aqui, ó... Ele tá mais esfumado pra cima. Eu vou esfumar esse aqui também, pra ficar parecido. Aí eu vou encostar na minha sobrancelha. Eu vou deixar assim. Próximo passo. Agora eu vou usar esse pincel aqui, ó. Ele é... Chanfrado. Vou usar esse azul aqui, ó. Ah, agora pigmentou! Será que era o pincel que tava errado? Puxar pra cá... Não, não. Esse ficou bonito. Olha só. Ficou super bonito, Juliana. Nossa. Eu vou tentar resolver aqui. Ah, eu vou resolver, eu vou resolver. Vocês me contratariam? Não. Ah, não! Tu vi a montanha. Próximo passo é passar um azulzinho bem mais claro aqui. Eu vou usar o mesmo pincel, porque eu sou o quê? Idiota! Usa essa paleta super baritinha aqui também, da Huda Beauty. Tem várias cores bonitas, sabe? Eu vou usar esse aqui, ó. Passou aqui, ó. Ó. Não tô vendo direito. Tá tudo meio embaçado. Vou ensinar vocês a fazer um esfumado perfeito aqui, ó. Pegou o pincelzinho aqui, ó. Deu uma batidinha. Passou aqui, ó. Acho que a batidinha não foi muito boa, que não tá pigmentado. Não precisa dar batidinha não, tá? Vai direto. Põe direto no olho e vai dar certo. Muito bom. Muito bom. Até aqui temos um sucesso. Ela pegou um roxinho pra passar na parte de baixo do olho. Eu vou fazer o mesmo. Não temos roxo nessa paleta. Tá horrível. Quem te abre a boca quando tá fazendo maquiagem? Tô começando a duvidar que não tá ficando bom. Pegando de novo aqui a paleta da Huda Beauty pra passar o azul mais clarinho embaixo do olho. Pega na ponta do pincel pra esfumar mais. Não fiz minha sobrancelha. Eu queria muito homenagear a Kim e falar que ela que me ensinou a me maquiar. Mas nessas condições, vai ser uma piada. Eu acho que o olho vai disfarçar a sobrancelha. Tem que... Olha lá. Ficou bom. Ficou bom. Eu sairia assim na rua? Não. Mas eu sairia aqui com vocês? Sairia. Faltou um brilhinho no canto do olho, então eu vou passar com o dedo. Que eu acho que vai ser um menos arriscado. Eu acho. Eu pareço aquela criança do meme que tem um monte de glitter na cara e tá triste. Eu vou passar com o pincel. Meu Deus, quanto glitter. A próxima parte é a que mais me assusta, que é o delineador. E eu nunca fiz um delineador reto na minha vida. Tem a possibilidade agora de destruir tudo que eu já fiz até agora. Que não era muita coisa, mas... Vamos lá, Juliana, você consegue. Peço que vocês não façam movimentos bruscos nessa hora, porque eu estou um pouco tensa. Vamos começar com o lado esquerdo, que é o que eu manjo bem. Ah, meu Deus, tá dando certo. Ai, que beleza, que beleza. Ah! Não, garota, só faz, só faz. Caraca, como que ela faz isso? Por que que o meu tem uma ponta? Em que momento que essa ponta resistiu, cara? Um tá pra baixo, um tá pra cima. Vou tentar deixar esse aqui mais pra cima, então. Muito bom. Deu super certo. Olha lá. Que bela, porcaria. Eu até ia pegar o mesmo glitter, mas eu acho que ela não tem mais, então eu vou usar uma outra paleta aqui, da Norvina Collection. Uhum. Dá uma esfumada aqui, onde eu tenho pó ainda. Ai, ai, eu achei que seria mais fácil. Achei. Achei. Cílios puxiços. Eu consegui. Eu consegui. Mas faltou cílios aqui, ó. Ah! Consegui! Não, gente, é isso. É o máximo que eu sei fazer. Vou usar uma máscara de cílios pra esconder meus cílios de baixo. Vamos passar um batomzinho azul. Eu adoro passar batom. Era de palhaço. Um palhaço. Tô chegando à conclusão que minha boca é muito pequena pra passar batom. Eu juro que eu fiz com a maior paciência do mundo. Como me levar a sair? Não, gente, não é possível, cara, esse batom aqui. Vou tentar fazer outra coisa. Vou tentar aumentar minha boca. Aaaaaaah! Ai, meu Deus, eu sou... Oi, meus amigos. Se vocês estão gostando desse vídeo, curte aqui embaixo. Aaaaaah! É isso. Ai, ai, mano. Tô muito engraçado. Porra, mas esse iluminador aqui, ó. Olha! Olha! É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4, comenta aqui embaixo. Tem muito vídeo da Kim pra reproduzir. Muito obrigada por assistirem até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo aqui. E compartilha com um amigo que gosta de ver alguém passando vergonha. No caso, eu sou a pessoa que passa vergonha. No caso, seu amigo é o que gosta de ver. Aí você compartilha esse vídeo com ele. A gente todo mundo é feliz aqui. Criamos uma grande família nova. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho